Quando foi a última vez que você se empurrou além dos seus limites para alcançar um objetivo? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua mensagem pode ajudar outras pessoas. Em meio às tempestades mais obscuras da vida, quando a adversidade parece insuperável, é onde encontramos a verdadeira essência do nosso ser. São nos momentos difíceis que a força interior, a resiliência e a determinação emergem como estrelas brilhantes em uma noite escura. Cada desafio, por mais assustador que possa parecer, traz consigo a oportunidade de crescer, evoluir e se tornar uma pessoa mais forte e corajosa. É natural sentir-se desanimado diante das dificuldades que a vida nos coloca no caminho. No entanto, é importante lembrar que assim como o amanhecer sucede à noite mais escura, a prosperidade e a felicidade aguardam pacientemente a sua vez de brilhar em sua vida. Cada obstáculo superado, cada lágrima derramada e cada luta enfrentada são como tijolos que constroem os alicerces do seu caráter e do seu destino. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, de risos e lágrimas. Mas é nos momentos de crise que a sua verdadeira capacidade de superação se revela. Lembre-se de que você já atravessou vales profundos antes e emergiu mais forte do outro lado. Assim como uma semente que enfrenta a escuridão da terra para florescer como uma bela flor, você também está prestes a desabrochar em um novo ciclo de prosperidade e alegria. Acredite em si mesmo e no poder que você possui para transformar os desafios em oportunidades. As experiências difíceis moldam a sua resiliência e fortalecem a sua alma. Cada batalha travada é uma lição valiosa que o prepara para abraçar um novo ciclo. Repita essas palavras. Visualize a luz no fim do túnel e mantenha o coração cheio de esperança. Esteja preparado para receber as recompensas que a vida tem reservadas para você. Assim como a chuva alimenta a terra antes de florescer, os momentos difíceis preparam o terreno para sua prosperidade. Ei, mantenha-se firme, confiante e positivo, pois esse é o início de um novo capítulo, cheio de realizações, sorrisos e felicidade. Você é mais forte do que imagina e está pronto para abraçar a grandiosidade que o aguarda. Eu posso, eu quero, eu consigo. 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 Eu posso, eu consigo.